...se curado agora, o que o Senhor chama? Prosperidade. A primeira palavra da parte de Deus no dia da prosperidade. Esta noite é noite de Deus abrir as portas que estão fechadas. Fala comigo, esta noite Deus vai abrir as portas que estão fechadas. Fala comigo, esta noite Deus vai abrir as portas que estão fechadas. Abra suas Bíblias em pé, por favor, em pé por gentileza. Estaremos terminando o culto nove e meia. Nove e meia. Para Deus operar, para Deus fazer coisas grandes, nós não precisamos ficar até meia noite. Né? Deus opera dentro daquilo que está determinado pelo ministério. Amém? Quem tem certeza disso, levanta sua mão e diga, eu tenho certeza. Apocalipse 3, versículo 7. Quem já está com a Bíblia aberta? Quem já está com a Bíblia em sua mão? Com alegria, com amor. Quem já está com a Bíblia aí? Ô glória! É, meus irmãos, se Jesus tocasse a trombeta agora, muito crente ia ficar em casa, né? Quantos crentes que já não tem mais fé, meus irmãos, de estar na igreja. Né? Por isso que não prospera. Por isso que muitas das vezes, meus irmãos, tem crente que você ora por ele, ora, ora, ora e não recebe nada. Por que não tem mais compromisso com Deus? O crente que não tem compromisso com Deus, não adianta, meus irmãos, por que Deus também não vai ter compromisso com ele, não. Deus só tem compromisso com aqueles que tem compromisso com ele. Quem crê dessa forma? Se eu não conheço Deus, Deus tem misericórdia. Eu não tenho. Mas se eu conheço o poderio do meu Deus, eu tenho que obedecer a Ele, amém? Apocalipse 3, versículo 7, diz assim. A carta à igreja em Filadélfia. E o anjo da igreja em Filadélfia escreve. Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. E quem tem pouca força, pode, é, fecha ninguém. E que tendes pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu? Quem crê que Deus está te ouvindo, levanta a tua Bíblia. Oh, orianda la maia, levanta a Bíblia. Oh, glória. Fala Deus, fala Deus. Toca-me com brasas do... Fala Deus, fala Deus. Fala Deus, sim, alegra sempre ao Teu falar. Fala Deus, fala Deus. Fala Deus, fala Deus. Fala Deus, toca-me com brasas do... Fala Deus, fala Deus. Fala Deus, fala Deus, sim, alegra sempre ao Teu falar. Amém. Podeis assentar, bater palma e dar glória ao nome de Jesus. Amados, nesta noite nós nos encontramos diante da presença de Deus. E Deus tem para nós uma palavra de fé, uma palavra de incentivo, uma palavra que tem da parte de Deus para nos garantir a força até o final deste ano. Quem está me entendendo, levanta a mão e diga aleluia. Queridos irmãos, cada mês que passa, cada semana, cada dia que passa, cada milésimo de segundo que passamos, é momento de desafio de fé. O verdadeiro cristão, ele vive em desafio de fé, 24 horas por dia. Porque Satanás luta contra a igreja de Deus, é toda hora, todo minuto, todo instante. Mas nesta noite, o Senhor está falando com aquele irmão, aquela irmã, que tem a fé daqueles crentes que existiam em Filadélfia. Nos tempos em que Pedro, em que João, em que Paulo, os homens de Deus tinham a fé de pregar, de ensinar e Deus fazer sinais prodígios e maravilhas. Queridos irmãos, muitos de nós nos encontramos neste novo ano de 2005, diante da misericórdia de Deus. Mas se nós olharmos para a agenda espiritual, nós podemos ver que muitos cristãos já pararam de glorificar a Deus neste ano de 2005. Mas nós que nos encontramos diante da misericórdia, estamos aqui para louvar e exaltar, glorificar, bem dizer o nome daquele que vive e está sentado sobre o trono. Aleluia! Preste atenção meus queridos, é muito maravilhoso ser crente, é muito bom, é muito maravilhoso. Mas melhor do que ser crente, é ser um cristão convicto da sua salvação. O verdadeiro crente que é convicto da sua salvação, ele sabe que a porta que Deus abriu da salvação para ele, ninguém pode fechar a não ser ele mesmo. Nesta noite o Espírito Santo está vindo de encontro, aquele irmão, aquela irmã que tem passado por lutas, por dificuldade, por perseguição. E muitas das vezes até, sendo provado de uma situação financeira, porque Deus prova como Ele quer provar. Mas nesta noite também eu posso ver Deus olhando para vocês, e pondo nas suas mãos, a chave que abre a porta do impossível, para que o nome do Todo-Poderoso seja glorificado na terra dos viventes. Orianda, Lamassurianda, aleluia! Queridos irmãos, o crente Filadélfia é aquele crente, que durante os 365 dias do ano, ele passa por luta, ele passa por perseguições, ele passa por afronta, mas ele não nega a sua fé. Aleluia, se levanta Satanás, se levanta os demônios, se levanta toda a legião do inferno contra ele, mas ele não fecha a sua boca, de glorificar e exaltar o nome do Deus, que fez o céu e a terra, e o deu vida, a vida com abundância, para que o nome do Senhor habite em nosso meio. Aleluia! Jesus nesta noite, ele está contemplando aquela irmã, aquele irmão, que tem vontade de pisar na cabeça da miséria, Jesus está contemplando nesta noite, aquele obreiro, aquela obreira que tem sede de justiça, e crê na misericórdia, e sabe que ainda que Satanás se levante, mas ele cai por terra pelo poder, do sangue daquele que é vivo, e morreu sobre a cruz do madeiro, e ali, vertendo o seu sangue pelos nossos pecados, ao terceiro dia ressuscitou. Quem tem certeza que Jesus te ama, fica em pé e dá três glórias, bem alto. Glória a Deus! Glória a Deus! Ror e anda, Lamaia! Vira para o teu irmão, dá um abraço e profetiza, a porta está aberta em nome de Jesus. A porta está aberta em nome de Jesus. A porta está aberta em nome de Jesus. Ror glória a Deus! Se Deus abriu a porta, não existe umbanda, não existe candomblé, não existe feitiço feito na boca do bode, e nem na garganta da sucuri. Se Deus abriu a porta, a miséria tem que ser derrotada, pela virtude do Espírito Santo, que habita sobre a vida da igreja. Glória! Pode glorificar! Oh, que coisa tremenda, meus queridos irmãos! Aleluia! E Deus olha para os nossos corações, e que aquele olhar de misericórdia, a sua mão estendida, Ele diz, eu conheço as suas obras. Muitas das vezes, meus amados, o crente tem que se tornar um super crente, porque tem momentos que até a nossa fé, ela quer ficar abalada, mas no momento que a gente pensa que vai cair, Jesus estende as suas mãos fortes e poderosas, e nos põe de pé, e nos dá na nossa mão, a bandeira de um verdadeiro próspero, de uma verdadeira vencedora, de um verdadeiro herói, intermédio da Palavra de Deus. Aleluia! Vocês sabem, meus queridos, que para que nós estivéssemos aqui nesta noite, muitos pela fé morreram, mas não negaram o nome de Jesus Cristo. Ultimamente está tão facinho ser crente, tem crente até intermédio do rádio, tem crentes por aí que só vivem em cima da televisão, ele não tem mais força nem de ir para a igreja cultuar, o negócio dele é ficar vendo cultos por aí, intermédio da televisão, mas o crente que é um crente filadélfia e que tem temor de Deus, ele não precisa assistir em televisão, porque ele conhece a Palavra, e ele sabe que no abrisco, é onde habita a presença daquele que vive para todo o sempre, e o teu nome é glorificado no meio da terra. Aleluia! Existem pessoas que nos dias de hoje, ele já pega a gravação das grandes cultos, e já põe no seu, ali no seu aparelho, e no seu aparelho ele não vai mais para a igreja e só fica cultuando dentro de casa, você que só fica dentro de casa e não tem mais força de vir para a igreja, você já perdeu o primeiro amor, Jesus está mandando falar para você, arrependa-te enquanto é tempo, olha onde tu caíste e volta ao primeiro amor, dai glória a Deus, pode louvar, pode glorificar a igreja. Olá, o verdadeiro crente filadélfia, é aquele crente que pode estar frio, pode estar com dor de cabeça, ou com dor de rim, ele pode estar até mesmo com a perna quebrada, mas ele olha para o filho e fala, meu filho, eu preciso ir para a igreja, porque eu não consigo dormir antes de ver o culto da minha igreja, eu tenho que estar na igreja, o lugar de um crente fiel, meu amado, não é no portão da tua casa fofocando, não é lá dentro do boteco do Zé conversando, e nem de frente da padaria do João, contando piadinha, o teu lugar é aqui, no lugar de adoração, lugar de glorificação, lugar de humilhação, lugar que o crente se humilha, e Deus exalta, por isso que nós nos encontramos aqui, pode louvar a Deus. Oh, aleluia, e o verdadeiro cristão, Quando ele está na posição de Deus, ainda que os seus inimigos sejam maiores do que a sua fé, mas quem peleja pelo verdadeiro cristão é Jesus Cristo, e quando Deus quer operar, ninguém pode impedir, quando Deus quer abençoar, ninguém pode deter, eu posso ver que Satanás tem uma fúria muito grande contra o pastor da igreja de Filadélfia, mas Jesus Cristo era com aquele pastor, o verdadeiro pastor, não é aquele que cuida das mil não, mas é aquele que deixa as noventa e nove no curral, e vai buscar aquela que está perdida, o verdadeiro pastor, é aquele que procura entre meias madrugadas, com o joelho no chão, com a boca no pó, pedindo para Deus, Deus, me dá uma palavra para que eu possa nesta noite, convencer o meu coração, para que estas pessoas possam receber do alto, o maná que não perece, mas que permanece para sempre, alimentando a sua alma, fortalecendo a tua vida, Jesus que te ajudar nesse dia, pode glorificar a Deus, pode glorificar, o Espírito Santo está aqui, dá glória a Deus, orianda na maia, quem tem certeza que Deus pôs uma porta aberta, diante de ti, levanta a mão e diga, eu creio, que a porta, está aberta, Satanás, não adianta, não adianta, você lutar, porque eu creio, que é o perão do Deus, na minha vida, ninguém impedirá, fica em pé, vamos jogar o diabo para o meio do inferno, sai Satanás, sai, 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 expulsa, 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 expulsa com fé, não fica parado não, não fica olhando para o lado não, expulsa toda obra do diabo, toda obra da Umbanda, da Quimbanda, do Canoblé, é todo Espírito contrário, a verdade de Jesus Cristo, o sangue de Jesus te repreende, sai Satanás, sai, 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 saia pelo poder do sangue, saia pelo poder da fé, eu acredito em nome de Jesus, eu acredito em nome de Jesus, eu acredito no nome de Jesus da vitória, levanta a sua mão esquerda com a minha, fala comigo assim, meu Deus, eu acredito, que ainda, eu tendo pouca força, mas tenho guardado a Tua Palavra, Senhor, me livra, no dia da tentação, meu Deus, me dá saúde, me dá saúde, eu quero saúde, eu quero saúde, para vencer, a Satanás, para repreender, ao diabo, meu Deus, expulsa agora, expulsa agora, a miséria, bem forte, expulsa, sai miséria, sai, 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 mais forte, irmão, expulsa, irmão, expulsa, sai a miséria, sai a miséria do diabo, sai, sai, o sangue de Jesus te repreenda, sai a Satanás, sai o demônio, pelo poder do sangue, pelo poder do sangue, presta atenção, levanta as duas mãos para o céu agora, queridos, existem pessoas aqui nesta noite, que você está aqui, mas o seu pensamento está dentro da sua casa, e o Senhor me dá uma revelação, que tem no nosso meio, 17 pessoas, que necessita da parte de Deus, de uma resposta, ainda, este dia que estamos nele, o Senhor me diz na revelação, que essas 17 pessoas, acreditando no que Ele está falando, levanta a mão e toma posse da tua vitória, porque Ele está te entregando, receba a tua vitória, receba a tua bênção, receba, 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 receba a vitória agora, receba, aleluia, Espírito Santo de Deus, que não se engana, está me revelando, 29 pessoas no nosso meio, que tem sentido enfermidades no seu corpo, e entre essas 29 pessoas, tem pessoas que tem tomado até mesmo medicamentos, mas a doença não some, ela continua, mas o Senhor me diz da revelação, se você crê, naquilo que Ele está pregando, para a tua alma nesta noite, levanta a mão e receba a cura divina, em nome de Jesus, receba a cura divina agora, receba a vitória, receba a vitória, receba, 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 a glória a Deus, Espírito de Deus, está me revelando, tem 10 pessoas, no nosso meio, dentro da tua casa, tem pessoas desempregadas e essas pessoas que estão desempregadas tem procurado emprego e não tem encontrado, o Senhor me diz da revelação de que a porta do emprego já está aberta levanta a mão e recebe aí vai recebendo a vitória, receba e anda calma lá, receba receba o teu emprego receba a tua vitória, receba a tua bênção, receba em nome de Jesus, fala comigo, eu não aceito nenhuma maldição na minha vida, põe as duas mãos na tua cabeça aí agora, as duas mãos fecha os olhos, ó glória a Deus reta maravilha orianda lamás orianda lamás vamos lá, todos gritando queima Jesus, queima a maldição, sai maldição do inferno, sai sai toda maldição pelo poder do sangue pelo poder da palavra, aonde tiver agora um espírito contrário a vontade de Deus escondido na pele escondido dos nervos escondido no útero escondido no ovário, na bexiga escondido no coração, no rio, no baço escondido nas vistas escondido na raiz dos cabelos está repreendido agora Satanás sai daí demônio demônio da destruição demônio da macumba demônio da morte, demônio da lepra saia, saia grita queima vai igreja, repreende queima ele Jesus queima ele, queima ele o sangue de Jesus te repreenda agora o sangue de Jesus Cristo te repreenda agora o sangue de Jesus te repreenda agora o sangue de Jesus te repreenda agora saia demônio saia, saia toda macumba toda obra de feitiçaria todo espírito contrário há poder no sangue há poder grita queima ele demônio da inveja está repreendido espírito da morte bomba gira do inferno sai da vida desta pessoa sai da vida desta pessoa tranca a rua sai da vida desta pessoa enxuca a veira espírito enxuda o lodo está repreendido o malu do cemitério demônio da umbanda da quimbanda não resista as operações de Deus queima ele Jesus queima ele há poder no sangue há poder na palavra grita queima grita queima igreja grita queima ele queima ele Jesus sai a toda obra do diabo sai, 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 sai é Deus que está ordenando a libertação é Deus que está ordenando a operação de maravilha obra da macumba que está escondida no estômago obra da macumba que está escondida no cérebro o sangue de Jesus Cristo te queima agora Satanás saia deste corpo demônio saia deste corpo obra do diabo não resista não resista demônio do inferno não deu grito de derrota e agora grita queima ele Jesus queima ele Jesus agora sai demônio sai, sai, sai sai, sai sai olha, pelo sangue diga amém Espírito de Deus me revela quatro pessoas que no momento da oração você sentiu como arrepios do teu corpo Jesus quer te dar uma benção muito grande onde está esta pessoa no meio dessas quatro pessoas você sentiu arrepios do corpo o Senhor também me diz que tem pessoas entre essas quatro que você sentiu como ânsia de vômito também tem pessoas entre essas quatro que você sentiu tontura tem pessoas também entre essas quatro pessoas que o Senhor me diz que você sentiu fraqueza nas pernas é obra de macumba que foi feita e Jesus quer repreender aonde está essas quatro pessoas Jesus quer te abençoar vem aqui por favor dai glória a Deus são quatro pessoas aonde está as demais pessoas Jesus quer te ajudar agora Jesus quer te abençoar onde está as outras três pessoas uma já está aqui na frente fica em pé por favor igreja vem pra cá minha filha aleluia quem crê que Jesus está aqui levanta a mão assim ó grita queima ele Jesus o sangue a poder segura grita queima satanás sai da vida dela sai da casa dela vai vamos lá satanás vamos lá fogo nele Jesus fogo nele Jesus grita queima grita queima ele ô demônio você está escondido lá na casa dela é olha o bicho aí ó o que que é a revelação de Deus né meus irmãos esse demônio quer dar um derrame nela mas Jesus não vai deixar quem crê que Jesus não deixa então só quem crê levanta uma e grita queima ele sai da vida dela satanás vai pega tua bagagem pega tua mala e desaparece vamos vamos lá esse queima de vocês aí está meio fraco meus irmãos o crente filadélfia ele tem mais fé ele grita queima queima mas grita com fé queima sai daí satanás vamos lá veio roubar matar e destruir demônio não adianta eu estou te vendo aí satanás grita queima igreja grita queima ele demônio do derrame sai da vida dela sai da casa dela sai da família dá três glória a Deus aí o diabo vai embora vai fala amém amém a senhora estava sentindo algum mal alguma coisa na adoração senti tontura o senhor falou comigo na revelação que o diabo queria te dar um derrame cerebral mas você recebeu a benção amém crê na vitória amém fica aqui em nome de Jesus dá glória a Deus amém está faltando mais três eu não insisto que a benção de Deus só vir na frente tem mais uma irmãozinha vem aqui tem fogo aí igreja vocês parecem que está é é rio claro vocês precisam de mais fé meus irmãos levanta a mão para cá e grita queima ele queima ele vem pra cá tira o óculos por favor isso fecha os olhos há poder no nome de quem há poder no nome de quem então levanta bem alto a mão assim ai Jesus maravilhoso né Jesus põe nós num banquinho gostoso um ventilador geladinho aleluia e ainda revela e opera maravilha levanta a mão mais alta mais alta suas mãos há poder no sangue há poder no sangue toda macumba que foi feita contra ela sai da casa dela sai da vida grita queima grita queima ele grita queima ele Jesus sai de lá Satanás sai de lá sai de lá sai do caminho dela é você que está escondido no caminho dela o demônio qual o teu nome na macumba fala o seu nome Satanás qual o teu nome não sei qual o teu nome demônio não sei o nome desse demônio é não sei grita queima não sai Jesus olha que coisa tremenda hein o demônio por nome não sei é o demônio da mentira está vendo a pessoa fazer as coisas erradas alguém pergunta você viu eu não sei grita queima não sai Jesus é Satanás há quanto tempo você está no caminho dela quanto tempo não sei ah ele está falando que nem sabe o tempo mas Jesus sabe orianda la baia o senhor me diz da revelação que faz quatro anos e vinte e três dias que esse demônio está no caminho dela mas ele vai ter que sair vai ou não vai então levanta a mão para cá e fala demônio o que não sei sai da vida dela sai do caminho dela sai da família dela oh glória a Deus fala amém filha amém estou abençoada por Deus estou abençoada em nome de Jesus fica aqui em nome do Senhor dai glória a Deus está faltando ainda duas pessoas eu não vou insistir amém essas duas pessoas vão se aproximando que nós vamos orar por você Espírito de Deus me revela uma pessoa no nosso meio esta pessoa sente umas dores muito fortes nos ossos da sua perna na revelação o Senhor me diz que é câncer nos ossos mas Jesus vai curar agora cadê essa pessoa onde está esta pessoa uma levantou a outra levantou não é nenhuma das três é aquela que está sentada lá vem aqui vem buscar a vitória vai glória a Deus igreja pode dar glória a Deus pode dar glória a Deus igreja Espírito de Deus está me revelando outra pessoa no nosso meio o Senhor me mostra que tem no nosso meio uma pessoa está do lado das irmãs a vontade de Satanás é te dar um infarto e você tem sentido e você tem sentido muitas pontadas em cima do teu peito esquerdo mas o Senhor me diz na revelação se essa irmã levantar a mão agora Jesus vai operar o milagre agora aonde está esta pessoa uma levantou aquela lá atrás vem buscar o milagre pode vir correndo vai glória a Deus igreja vai glória a Deus Espírito Santo está me revelando duas pessoas o Senhor me diz que tem no nosso meio duas pessoas que tem sofrido muitas muitas vezes com dores de cabeça o Senhor me diz que é sinusite e vai sumir agora cadê essas duas pessoas vem buscar o milagre pode vir vem isso levantou a mão ali dai glória a Deus está faltando só mais uma pessoa onde está esta pessoa esta aqui recebe o milagre dai glória a Deus igreja Espírito de Deus está me revelando que tem no nosso meio glória a Deus tem no nosso meio cinco pessoas que a vontade de Satanás é tirar a vida de uma pessoa de dentro da tua casa e essas cinco pessoas me diz o Espírito Santo na revelação que vocês tem tido continuamente sonhos com pessoa da sua família morrendo e Jesus quer dar um livramento agora aonde está essas cinco pessoas pode vir pode vir duas já veio três vem quatro com aquele irmão vem também dai glória a Deus falta só mais uma pessoa uma levantou não é aonde está também não é a senhora está faltando uma pessoa orianda lamassa orianda aquela vovozinha de óculos vem minha mãe dai glória a Deus igreja orianda lamaya espírito de Deus que não se engana está me revelando no nosso meio três pessoas que tem causa na justiça e pela vontade dos advogados você praticamente está perdido a tua causa mas Deus me diz na revelação que Ele é o Deus da prosperidade se você levantar a tua mão e fizer um propósito do jeito que Deus está te revelando agora você vai receber a tua vitória aonde está essas três pessoas vem aqui meu filho mas vem dando glória a Deus meu filho vem dando glória está faltando mais duas pessoas aquela irmã lá vem minha filha mas vem correndo isso correndo só falta uma pessoa não vou insistir por causa do horário uma levantou a outra levantou a outra eu podia dizer que é vocês vem meu amado vem vem correndo vai glória a Deus orienta lá massa orienta Espírito Santo está me revelando no nosso meio uma pessoa que está com açúcar do sangue muito alta diabetes Jesus vai te curar agora cadê essa pessoa onde está você uma oportunidade e duas não insistir vem minha filhinha vem buscar a vitória vem correndo vem correndo minha irmã vem correndo minha irmã vai glória a Deus que maravilha Espírito de Deus que não se engana está me revelando uma pessoa no nosso meio esta pessoa está buscando da parte de Deus uma cura para um tumor que saiu do seu corpo e você sente dores no lugar daquele caroço Jesus cura agora onde está esta pessoa onde está você só levantar as mãos você passa a mão você sente o caroço Jesus te cura agora onde está não insisto vem buscar o milagre dai glória a Deus igreja orianda lamá e assurianda lamá fica em pé em nome de Jesus quem crê que é o perão do Deus ninguém pode impedir levanta a noite diga eu creio Deus te abençoe 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 O que é o que é o que é?